Depois de várias acusações, controvérsias e decisões, Nunes puderá passar o maior vexame da sua vida por fazer parte do calote Dívidas Ocultas. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal e este vídeo maravilhoso no qual o atual chefe do Estado não vai gostar, pois Jan Bustan precisa precisar o assunto no tribunal junto com Nunes. Este está mais que quente, mas enfim, subscreva o canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade que aqui for feita. Ainda vem muita coisa. Agora garanta suas boladas pelo aplicativo maisvendas.co.mz Mas, Aroni, é como assim? A maisvendas.co.mz é uma plataforma que vem para lhe ajudar a vender e comprar qualquer produto. E o bom de tudo é que é seguro. Abaixe-o na Play Store ou App Store e abre-o. De seguida, haverá muitos anúncios destacados. Mas, enfim, nós não queremos anúncios destacados. Vamos pesquisar pelo que queremos. Por exemplo, um Vits ou Racktis. Achado o Vits, é claro, contacta o Dune e fecha a bolada. Lembre-se, aqui na Mãe de Vendas tem vários produtos. Dentre eles, caros, perfumes, laptops e tanta outra quinquilharia. Para quem quer banca, é simples. Clique nesses três pontinhos ao lado superior direito e preencha com seus dados reais. Depois disso, olha, adicione produtos e espere por chamadas que não vão faltar. Daí, vai faturar muita mola. Sou na Mãe de Vendas.co.mz. Família, o canto aparentava uma brincadeirinha até o ponto do chefe do Estado afirmar que... Levou dinheiro de algum lado. Então, esse lado não tinha sensibilidade de que esse dinheiro é muito demais que estamos a dar a um pobre. Então, esse lado não tinha sensibilidade de que esse dinheiro é muito demais que estamos a dar a um pobre. E que não há regras, etc. Essa responsabilidade tem de ser partilhada. Hoje, a situação está mais que séria. Inclusive, as pessoas que se apoderaram dos dinheiros ocultos, a justiça hoje lhe chama. Quer dizer, são chamados pelo tribunal. Convém-me falar que Jane Bustanen cansou de alto sufoco com este problema, sabendo que há quem pode explicar melhor. Portanto, através do canal de Moçambique, Jane Bustanen assegurou que está pronto a dar as caras, junto com o Nunes, para uma justiça transparente e justa. Daí que conclui que Bustanen poderá arruinar a vida do Felipe Nunes para tudo sempre. Mas como assim? Família, só do atual chefe do Estado comparecer ao tribunal, esquece. Fim da história, fim do jogo. Tanto partido no poder, assim como toda a equipe, toda a time. É fim da história, fim mesmo. Vamos lá dizer, hoje vimos ele como um simples acusado. Mas no banco dos réus, sinceramente falando, ele será como ladrão. E sua reputação irá mesmo para baixo. Para recuperar isto, não será fácil. Enfim, a seguir vou ler o comunicado de imprensa de Jane Bustanen. Recebi de forma positiva o fato do juiz Efigênio José Batista me ter permitido testemunhar no julgamento que está ocorrendo em Moçambique. Na verdade, o meritíssimo juiz Efigênio José Batista, por meio do despacho datado de 17 de agosto de 2021, havia anteriormente negado um pedido. Através da PGR, alegaram acusações contra mim, após a minha absolvição unânime na Corte Federal dos Estados Unidos em Nova Iorque de todas as acusações contra mim, incluindo alegadas violações de leis moçambicanas, o que me deixa mais convencido sobre a falta de credibilidade e as motivações políticas de todas as ações da PGR desde 2015. Além disso, e ao contrário das palavras do meritíssimo juiz Efigênio Batista, nunca afirmei durante o meu julgamento nos Estados Unidos da América que corrompi moçambicanos ou autoridades moçambicanas. Terei todo o gosto em fornecer ao meritíssimo juiz todas as transcrições do meu julgamento nos Estados Unidos da América, caso tenha sido induzido em erro por terceiros, para que possa assumir a sua posição supostamente imparcial e independente ao longo do julgamento em Moçambique. Eu gostaria de corrigir para a informação da PGR que eu sou um cidadão libanês e que não possuo nacionalidade francesa. Eu também solicito que a PGR responda à demanda oficial das autoridades libanesas para apresentar os detalhes das alegadas acusações, ao invés de se manter em silêncio até a presente data. Finalmente, estou disposto e pronto para comparecer perante vossa excelência, juiz Efigênio José Batista, assim que possível por videoconferência, realzando que qualquer processo burocrático proposto pela PGR pode consumir muito tempo e procedimentos. E eu acredito que o meu testemunho e de vossa excelência, Presidente da República, Filipe Inhozzi, é crucial aos interesses de uma justiça transparente e justa. Esta foi a carta do libanês Jean Boustana. Enfim, o que tenho a dizer de recordar que o Presidente da República, Filipe Jacinto Inhozzi, teria recebido 1 milhão de dólares de norte-americanos em 2014 para a campanha política. Enfim, ainda vem muita coisa. Mas de agora, o que você acha? Obrigado pela atenção, fique bem, sem esquecer que nem todo famoso é rico, também porque o dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. Tchau!